Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Foi o dia do fico em que o príncipe regente resolveu ficar e seteiro proclamaria a independência da república. Pois bem, como seria o Brasil se não tivesse ficado Dom Pedro aqui em nossas terras, se ele tivesse voltado em Portugal? Quem proclamaria a república? Como se daria? Como estaria a nação? Será que teria grande impacto nos dias de hoje? Talvez ficaríamos no achismo, mas que a história nos dá essa curiosidade, sem dúvida alguma. Até mais!